Aí, dá um... Ei, gente! A princesinha, não tem nome ainda, a gente vai dar um nome pra ela. Ela vai tomar também o remedinho contra a pulga. Né, princesa? A minha cara tá bonita, é forte. Mostra a barriguinha dela. Olha, a minha cara tá gordinha, tanto mamar, mamou muito. Olha, a barriguinha tá com pulga, gente. Olha as pulgas, ó. Tem que dar remedinho. Quando dá remedinho? O irmão dela tomou, Rex. Agora, a nevezinha. Ô, jogou fora. Eu não quero remedinho, não, gente. Eita. É, meu tio, tem 19 dias, né, meu filho? Ó, que gatinha, ó. Olha, gente, que carinha bonitinha. Ó, engoliu. Ui, foi rápido pra engolir. O Rex demorou. Olha, a minha cara tá bonita. Vocês já estão brincando já com a mãe deles. É, estão brincando, ó. Brincando. É. Vocês já estão brincando, irmão. Que graça. Deixa eu tirar a fotinha. Isso. Tirando. Eles já estão escutando, tá, gente? Ó, a orelhinha deles já abriu, ó. Não sei se dá pra ver, né, velho. Já abriu. Já tá escutando. Já tá escutando. É? Tá escutando, gente. Se falar o nome, já vai saber que é o nominho deles, né? Linda. Agora tem que pegar seu irmão. Só que sua irmã... Tem que pegar ela e depois colocar você. Que se você colocar o celular, confunde. Que elas são gêmeas. São duas idênticas. Vou buscar a outra. Tá escutando. Tá escutando. Tá escutando. Obrigado.